Nós, da Comissão de Orçamento, assim como o Fundo Oeste, mas mais a Comissão de Orçamento, devemos conhecer alguns itens dessas medidas que vão ser tomadas. Como é que eu posso instalar um comitê de receitas se eu não sei qual é a receita dos questionários do governo, como é que essa coisa vai se dar? É só isso que a gente precisa. Que é o tempo certo, o tempo é agora, não tem mais tempo para depois. Essa agenda Brasil não pode ficar velha, ela tem que estar presente à necessidade que a rua conclama, que nós na casa queremos, para que a gente possa trabalhar satisfatoriamente. Ele prometeu, primeiro, junto com o presidente Renan aqui, ele vai fazer as prioridades que já tinham sido discutidas, com a administração, o terreno de marinho, algumas outras medidas aí. Também olhar a questão das votações aqui, nós pedimos ao presidente Enão, e a questão, se você sabe, de INSS, que é uma estruturação, vamos dizer assim, de base para sair um pouco dessa crise, desse sufoco que o Brasil está.